Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal, bem-vindos a esse vídeo Hoje aqui no ângulo diferente, estou sentada na minha cama Até fui virar ventilador, mas pra minha cara porque tá já calor Mesmo estando cedo, Jesus! Agora que eu me dei conta que tá super cedo, são 8h40 Hoje é um vídeo diferente, vocês estão vendo aí na capa, né? Vou desapegar Hoje não é indicação de perfumes que eu gosto, que eu tenho Na verdade eu gosto, não é que não goste Mas eu estou passando por um momento de... Como é que eu vou dizer? Necessidades financeiras, tá bom? Início do ano sempre é um momento mais complicado pra gente professor Porque geralmente se faz uma limpa nas escolas E como eu só tenho um concurso, né? Eu não tenho mais de uma matrícula As minhas outras rendas, elas são muito soltas, né? Então às vezes eu não posso contar com aquele dinheirinho Então início de ano é quando geralmente tem essa coisa assim De, olha, vai ter que ficar nesse horário, puxa, isso eu não posso por causa da minha matrícula E eu acabo ficando enrolada E tem um outro ponto também que já há bastante tempo eu venho conversando aqui no canal com vocês Que é eu precisar de espaço Então eu resolvi desapegar Que difícil Mas selecionei algumas opções Mas eu já vou começar falando pra vocês, gente Que esse vai ser um desapego Que eu não vou cobrar o olho da cara Eu vou fazer realmente pra isso assim Que eu considero desapego pros perfumes Levando em consideração que são todos novinhos Alguns aqui já considerados assim raridade Porque estão descontinuados há muito tempo, tá? E outros, eu acho que todos É, todos já estão descontinuados Todos que eu peguei aqui pra esse vídeo, tá? Eu tenho mais algumas coisas Mas esses daqui é o que eu tô assim de coração mais limpo pra desapegar O recado que eu vou dar é Esse desapego vai ser feito exclusivamente pras cariocas aqui do Rio Eu não vou poder enviar isso aqui pelo correio, tá bom? Também não tem como enviar isso daqui por transportadora Primeiro que a logística pra mim não tem como Eu trabalho todos os dias Então como é que eu vou levar isso aqui no correio na comercial? Fica muito complicado pra mim E também tem o lance do frete que eu não sei calcular Não sei como é que funciona Sei que não tem como enviar pelo correio tradicional Porque não pode enviar líquido Então pelo correio é inviável, tá bom? Então, meninas do Rio Aqui eu tenho opções pra vocês E pra quem não for do Rio e quiser acompanhar o vídeo Eu vou falar porque que eu estou desapegando de cada um deles, tá bom? Então, vem comigo Gente, vou começar com o Lumis da Eudora Descontinuado já há alguns anos Acho que já há alguns anos O Lumis, ele é um primo do Jador Por isso que eu não tô fazendo questão de mantê-lo aqui na minha coleção Apesar de achar ele muito gostoso Porque ele tem essa nota de champanhe Ele é um perfume leve E eu não sou a maior fã do mundo De perfume que não tem boa fixação A fixação do Lumis, gente É assim umas 3 horas Então isso já não me cativa tanto Porque perfume pra eventos rápidos Eu já tenho muito Então eu não tenho Esse apego ao Lumis Ele é um perfume muito gostoso Um perfume de noiva Na minha opinião Aquele cheiro delicado Ele tem essa nota de champanhe Que deixa ele muito fino, né? Muito bem feito Mas ele não se parece o 22 Vip Rosé Ele parece o Jador Tá? Na versão ADT Que é a versão colônia do Jador Aquele frutado amarelado ali no fundo, né? Com aquele floral mais radiante Vibrante Levemente azedinho É super gostoso, tá? O cheiro do Lumis é sensacional Eu tenho hidratante dele até hoje Está até inclusive vencido E eu continuei usando Porque é um cheiro muito gostoso Tá? E a textura dele é muito boa Mas a colônia Eu não estou fazendo questão Por esses pontos Que eu levantei para vocês A fixação não é tudo isso Então estou sendo sincera Para quem for adquirir Tá bom? Ele não fixa muito Mas é um cheirinho muito gostoso Muito fino Então está aí também O nosso Lumis para o desapego Se você estiver interessada Pode falar comigo Gente, não estou interessada Em troca no momento Porque eu estou precisando Levantar a graninha Mas sei lá, né? Será que você tem uma coisa Muito especial aí para trocar? De repente a gente até vê Outro que eu tenho aqui É o Dream Doce Tarde É essa linha de Body Splash Do Boticário Que foi descontinuado Assim Foram descontinuadas Várias fragrâncias, né? O Doce Tarde Ele é muito parecido Com o Prada Candy E com o La Vitori tradicional E eu já tenho Então eu não preciso Ter o Doce Tarde Mais na coleção Tá bom? Ele é muito gostoso Ele se fixa muito Dura basicamente O dia todo na pele Eu lembro que eu cheguei A usar para trabalhar E ele dura bem mesmo Ele é um adocicado De caramelo Com flores e talco É bem gostoso, gente Um cheiro assim Romântico Doce Tarde mesmo Cheiro de moça Romântica Delicada Tá bom? Um adocicado confortável Tem um fundinho De frescor Mas eu classificaria ele Como um floral Aveludado E bem docinho Super gostoso Doce Tarde É... Venceu em 2022 Todos aqui Eu não vou nem me dar O trabalho de olhar Muito provavelmente Todos são perfumes vencidos Então somente Para quem já está Por dentro Dessa coisa de perfumaria De perfumes raros Fora de validade Pelo amor de Deus Eu não sou loja Depois não arruma problema Para a minha vida De ter... Ai, você me rodeu Fora da validade Gente, estou deixando Tudo explicadinho É desapego de coleção Então é de colecionador Para colecionador De perfumólatra Para perfumólatra Não sou loja Tá bom? Não vou ter como Depois... Ai, meu Deus Vou fazer troca Não tem como Então assim, por favor Presta bastante atenção No que eu estou falando Para depois não ficar chateado Caso você compre comigo E pense que eu sou uma loja Que você vai poder trocar Por outras coisas Não vai ter essa possibilidade Tá? É peça única É desapego real oficial O outro da linha Dream Que eu vou desapegar É o Jardim de Mistérios Esse eu até segurei Por bastante tempo Porque eu achei Que ele ia voltar em linha Ia voltar Porque, nossa Ele é tão querido Eu não acreditei Que ele ia ter sido Realmente descontinuado Achei que era uma questão De estoque Mas ele nunca mais voltou E como eu não sou Ligada no cheirinho dele Eu acho gostoso Mas não sou ligada Vou desapegar Para fazer um dinheirinho E eu sei que muita gente Gosta dele O Jardim de Mistérios Ele parece com o antigo Love Não O antigo My Lily Tá? Que é esse cheirinho De pêssego Pera Melão Nuances verdes Até estou com as notas Aqui, ó Melancia Pera Maçã Limão Bergamota Musk Ele é super gostoso E esse fixa bem Tá? Inclusive eu fiz vários temas Quantos temas? Quantos temas juntos? Fiz vários temas Em que eu falava sobre perfumes fresquinhos Que fixam bem Esse eu acho que foi uma baita de uma perda Gente Quem gostava muito dele Sentiu muito ele ter saído de linha E aí o último dessa linha Dream Que eu tenho aqui para desapegar É o Espelho Secreto Que também é muito gostoso Isso fixa bem Mas é que eu preciso realmente fazer um desapego Né, gente? Então o que eu vi que eu Esses anos todos não usei Vou desapegar Por mim eu ficaria com todos eles Se eu tivesse espaços assim eternos, sabe? E não precisasse de dinheiro também O Espelho Secreto Ele é um floral atalcado super azedinho Ele é bem suculento Engraçado Eu também sinto uma maçã vermelha Mas sinto tipo rosas vermelhas Ai, é muito gostoso esse aqui também Aqui tá dizendo que tem Hum, acertei Ó, tem pêssego, maçã e rosa Eu tô chutando que é maçã e rosa vermelha Porque a sensação é essa Tem o fundo atalcado também E esse também é muito forte Das vezes que eu usei pra trabalhar, gente Ele exalou muito Então pra ser Body Splash Tem desempenho de colônia E você vai estar levando 200ml de produto Então também é uma opção muito boa Tá? E também aí já no nosso desapeguinho Olha, da linha Dream Só esses três Aí do Boticário eu tenho também o Egeo Bomb Purple Que eu não sou apegada a ter todas as fragrâncias e tal, né? E o Egeo Bomb Purple eu até usei, ó Muito mais do que aqueles dali E esse daqui, ele é bastante gostoso Mas ele tem aquele DNA de cheiro de remédio Que os Egeo tem, tá? Então pra gostar dele tem que conhecer a linha Egeo Tem que ser tranquilo com esse cheiro de fruta Meio caramelizada Na verdade ele me lembra essa sensação de framboesa Com caramelo Não sei as notas, mas deve ser isso Framboesa e caramelo, tá? Aqui não tem não Tem aqui baunilha, caramelo E sal Engraçado Combinar doce com salgado No Boticário também O Floratamor de Lavanda Que também é gostoso Mas não é Nenhuma paixão minha Saiu de linha Também não vai mais ser útil Para as temáticas do canal Então não vai servir como material também, né? E o Amor de Lavanda Ele lembra até um pouco do Monguerlan Tá? Aquela lavanda com bastante baunilha no fundo E alguma ervinha Não sei se salve Me lembra um pouco do Revelar da Natura também Mas me lembra mais aquela lavanda do Monguerlan Muita lavanda e muita baunilha Esse fixa muito Mas como eu moro numa cidade quente Perfumes tão doces assim Eu só vou conseguir usar no inverno Já tenho muitas opções para usar no inverno Então não adianta eu ficar guardando Esperando o dia que eu vou sentir vontade de usar Né? É o que eu falei Se eu pudesse guardar todos E ter todos Ótimo, lindo, maravilhoso Mas a gente acaba tendo que em algum momento Escolher o que vai ficar e o que não vai, né? Então o Floratamor de Lavanda É gostoso Sim, tá? Não é que eu não goste dele Mas vai rodar Agora esse aqui Que é o Lepine da Mahogany Até rasgou a caixinha na mudança Esse eu nunca gostei, não Eu lembro que Eu acho ele um perfume interessante Mas só usei uma vez Recebi até um elogio do garçom na época Mas eu não gosto muito dele, não Ele é muito apimentado e amadeirado É um perfume de bruxinha Como costumam dizer aqui na internet, né? Ele é inspirado naquele Naquele do Marc Jacobs Decadence, né? No Decadence Ele tem muita sensação apimentada E isso já me incomoda um pouco O cheiro de chá, erva, madeiras e pimenta É um perfume muito intenso Noturno, invernal Muito bonito, tá? Pra quem coleciona Com certeza vai ficar muito feliz com esse perfume Mas pra usar assim Tá longe de ser a minha vibe Esses dois aqui Eu confesso que vai doer meu coração Mas, gente, já tem uns dois ou três anos Que eu não pego pra usar Então não adianta E eu sei que alguém aí pode ficar feliz São os Prelo de S Da Eudora E eu tenho dois Porque eu gostei tanto que fiz backup O Prelo de S Ele tem muito cheiro de mel Não acho que pareça o Scandal Ele é um cheiro de bala de mel Tá? Cheirinha isso Cheira aquela bala de mel de ursinho Mas muito forte Muito forte A história que eu tenho com ele Que eu acho engraçada É uma vez que eu tava usando esse Eu tava na casa de uma pessoa Fui me arrumar E desci usando esse perfume E começaram a comentar assim Nossa, a Dama da Noite abriu A Dama da Noite abriu E na verdade era eu Que tava muito perfumada Que tava super cedo A Dama da Noite não tinha aberto Mas eu não acho que tem cheiro de Dama da Noite, não Eu acho que pensaram isso Por ser um cheiro muito doce Muito forte E tomou conta do jardim, né? Mas é um cheiro muito gostoso Pra quem gosta de cheiro de mel Então tenho duas unidades desse daqui Um que já tá usado E um que é backup O que tá usado também, ó Pouca coisa Tá? Um dedinho Esse daqui, ó Que é o Florata Cerejeira em Flor Que eu tenho nessa embalagem mega antiga E tá bem cheio ainda, ó E é uma super raridade Só que eu ganhei do presente O Cerejeira em Flor na embalagem nova Pra mim é o mesmo cheiro Tá? Então não vou me prender a ter ele na embalagem antiga Prefiro ter na embalagem nova Então também vai pro desapego O Cerejeira em Flor tá em linha Então vocês podem conhecer ele na loja É o mesmo cheiro Não tá vencido, oxidado Não, vencido em datas tá Mas não tá oxidado Não mudou nada Ele tem a duração mais forte, né? Do que as de hoje Mas como ele tem essa embalagem aqui Que não me apetece mais Eu prefiro ficar com o novo E aí eu tenho esses dois da Rinodê Que eu não sei se vocês conheceram Que é o Happy Romance E o First Love Da linha Ela Esse aqui, ó Lembra também O antigo My Lily Tá? Esse cheirinho refrescante Meu pai até tem esse perfume É um cheirinho refrescante Que parece bastante com o Jardim de Mistérios Mas tem um DNAzinho de Rinodê no fundo Ele tem bergamota, toranja, melão, peônia, frésia e almíscar Também cheiroso, gostoso Nessa vibe, assim, de perfume verde Mais adocicado, né? De frutas E o Happy Romance Ele é muito gostoso E lembra muito o Good Girl Supreme Tá? Mas como saiu de linha Também vai ser um perfume Que eu basicamente não uso Não, basicamente não Nunca usei Né? Eu só usei Pra fazer as resenhas E assim Parece bastante o Good Girl Supreme, tá? Aquele floral frutado Com a base oriental amadeirada E como ele saiu de linha E nunca mais voltou Também não me apetece Mantê-lo aqui parado Né? Melhor que ele vá Pra casa de alguém Ser usado E fazer alguém feliz Esse aqui, esse bobeado Tá até na validade ainda, gente Mas eu não tô nem achando aqui Cadê? Ih, tá até na validade ainda Tá? Porque esse tá novo Esse First Love Não, esse aqui já venceu Mas esse até que tá na validade ainda Gente, neste primeiro lote Tenho esse Se for do interesse de alguma carioca Entra em contato comigo Principalmente pelo Instagram Melhor pra mim Mas se não der Se você não tiver Instagram Vou deixar aí o meu e-mail Pode mandar um e-mail também E aí eu vou responder As tuas dúvidas Se você morar muito longe Não poder vir até a Zona Norte Aí eu sinceramente Não vou nem puxar muito papo Porque eu não vou ter tempo também Pra ir muito longe, tá? Então galera assim Pô, seropéia de cacaxias Não dá Eu tô na Zona Norte Então leve em consideração Que se você não puder Vir até mim buscar E morar muito longe aqui de mim Das redondezas Eu vou ter a mesma dificuldade Que eu tenho em relação ao correio Então eu tô tentando fazer Do jeito que eu consigo Tá, gente? Então desculpa quem mora em outra cidade E ficou interessado É que realmente A minha vida não me permite Esses deslocamentos Senão pra mim seria ótimo, gente Vai vender isso aqui em minutos Né? Porque o pessoal de todo o Brasil Claro que alguém Estaria de olho em algum desses Mas é porque realmente Eu não tenho suporte Não tenho uma equipe Sou apenas eu Trabalhando fora E fazendo aqui os vídeos Cuidando da minha vida pessoal É por isso que eu não consigo Nesse momento Fazer envios Tá bom? Eu espero muito Que vocês entendam isso E eu espero E eu espero que dê certo E que tenha alguma carioca aí Que queira E que more perto de mim também Tá? No mais um beijo Bem grande Que é a nossa especial E até a próxima Se Deus quiser Tchau, tchau